ai rapaziada vem aqui vem aqui fazer uma pegadinha com a tia olha a tia vem atrás ta vindo atrás ta vindo atrás ta vindo atrás rapaziada a minha tia é muito mão de vaca ta sa vindo ai a tia é muito mão de vaca né rapaziada ela é miserável ela é assim fechada tia é tipo energético ai eu vou dar pra ela e a cabecinha é o que tia ai fica vigiando a gente a tia ta vigiando eu vou dar isso daqui pra ela esse aqui é remédio pra abrir a mão pra deixar de ser miserável né cabecinha né e esse daqui rapaziada ó esse daqui ela ta vindo ai de novo vê se ela ta vindo ai e esse daqui é pra ela abrir a mão pra deixar de ser miserável e esse daqui é pra deixar de fazer calo na língua vamo lá vamo lá vem cabecinha vem não ri não não ri não não ri não tia tia hein tia ó isso ai rapadura é biscoito calma ai calma ai tia do seu remédio do seu remédio vem ó esse daqui o médico falou ai tia vem cá vem cá eu fui no médico lá tia fui no médico lá ó esse daqui olha tia vem cá tia vem cá rapaz ó eu vou explicar pra senhora como é que você vai tomar esse remédio tia vem cá tia oh meu deus cara tia vem cá tia vem cá vem cá vem cá vem cá que eu vou explicar pra senhora o remédio que o médico passou pra senhora ele me explicou lá ele perguntou assim quantos anos ela tem mas eu não quero tia é coisa séria isso aqui é coisa séria pra quem é eu vou explicar pra senhora deixa eu explicar vou explicar pra senhora ó esse daqui ele falou o médico ele pensa quantos anos ela eu to rindo tia eu to rindo eu to rindo cabeça não to rindo ó esse daqui ele escuta tia fica aí ele ta filmando meu ele ta me filmando é pro cara pra mostrar pro médico que eu entreguei pra senhora o médico quer ver ele criar tudo é tia 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 oi tia escuta esse médico ele falou e perguntou qual idade da sua mas não soube responder então grava um vídeo lá e manda pra mim que eu quero ver escuta tia ó esse daqui pega na mão pega o remédio pega o remédio pega o remédio tia escuta rapaz escuta esse remédio tia pega esse remédio aqui bota na mão bota na mão esse remédio aqui esse aqui é pra senhora abrir a mão pra senhora deixar de ser miserável quem sabe já é inscrito e esse daqui é pra você deixar de falar da vida dos outros vai pra mãe vai pra mãe paga como vem vai pra só deixar de fazer cabra na língua tia hei tia hein tia toma hei tia toma tia toma aqui um remédio aqui tia hei isso aqui é pra essa Neném, tá me dando a monga, sai de casa, sério, ô tia, esse daqui é pra só tirar uns calos da língua, sabe aquele remédio que o doutor me indicou não, hein? É o remédio que o médico indicou pra senhora, tia, hein? Depois vou trazer o da mãe, eita tia doida, é remédio pro doido meu irmão, é gente doida demais, tamo junto maluco, a tia ficou bolada doida, vamo junto.